Termina neste sábado o prazo para inscrição no Prêmio Brasil Amigo da Criança, promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A iniciativa tem a finalidade de reconhecer ações que fortaleçam os direitos da criança e do adolescente em todo o país. Podem se inscrever projetos de pessoas físicas ou jurídicas sem fins lucrativos e que não recebam recursos internacionais. A documentação deve ser enviada até amanhã, 16 de outubro, para o endereço eletrônico melhorespráticas.premio.gov.br.